Fala galera, Demis aqui pessoal, hoje no vídeo segunda-feira, voltando aqui, o domingão não teve vídeo aí Por variados motivos pessoais, mas hoje aqui de volta e galera, tô aqui com o Yak-3P Seguindo a linha dos Yak, tá logo abaixo do Yak-9TUK, né? Temos aqui o Yak-3 e o Yak-3P Lembrando que o Yak-3P contém apenas um canhão de 20mm, Chivac, e duas, 12.7mm, ou seja, 2.50mm Enquanto que o nosso Yak-3P são três canhões de 20mm, sendo que, não, é o Chivac, é o B20M e o B20S Então, a diferença aí Porque fora, acho que se não me engano, acho que tem até, deixa eu ver... Até vai ter diferença de velocidade aqui, porque um tá mais upado que o outro Então, vocês vão ver, vão notar essa diferença Não tem o Yak-9U, seria interessante Então, nem tanto, 20mm, 2mm, não, tem mais ou menos No Yak-9P eu tenho também, tem variação de 20, 37, blá 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 Enfim, galera, vou estar aqui com o Yak-3P Não vou estar na versão menstruada dele, vou estar nessa camuflagem bonita aqui Mostrar o gameplay dele pra vocês, por quê? Porque é muito tempo que eu não faço gameplay de russo Porque, de avião russo, né? E porque também, é... Bom, esse avião tá bom pra caramba E vocês vão ver a seguir, né? Logo depois do nosso intervalo Vamos lá, rapaziada, de volta aqui com o nosso Yak-3P na Batalha de Krimsk No verão, já montamos uns dois aviões Mas tá bastante cheio, olha aí Isso aí é raro, né? Então, vamos ver o que o Yak-3P na Batalha de Krimsk Quase Yak-9P, inclusive tem um Yak-9U Ah, não lembro agora, foi Yak-9P, mas enfim Esse avião não possui o App, rapaziada Ele tá semi-stock, eu tenho umas duas coisinhas compradas Fuselagem e... Não lembro mais, é frame? Não lembro Não tenho certeza O cockpit dele é bem basicão Se eu não me engano, o Yak-3, cara Durante a Segunda Guerra Mundial foi o melhor das caças russas Eu não sei historicamente falando Lógico, depois teve o Lasset e tudo mais Mas o Yak-3, ele teve bastante participação, sim Na Segunda Guerra Mundial Em combate contra os Alemães Bom, vou empinar aqui a minha pipa A pipa, né? Pegadinha, brincadeira Bom, tá aqui quase 20 graus 18, 17 graus subindo Ver aqui como é que vão sair as coisas É... Desse lado aqui a gente tá Vamos enfrentar britânicos e americanos mesmo Porque é batalha alternativa Então do outro lado temos múricas E tomadores de chá Essa pintura bem bonita Tipo, essa marca da Cruz de Ferro Alemã Ali, aqui, ó Ela já é da... Um animal já se matou Conseguiu, né? PBJ foi tentar atacar o chão Provavelmente se matou Mas essa pintura aqui Da Cruz de Ferro Porra, bem legal Bem interessante Você pode ver ali Que tem... Deixa eu ver Olha as contas ali 3, mais... Mais 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23 Caraca, acertei só, sou muito bom de conta Parabéns pra mim E bom de enxergar também Depois tô chegando perto dos 30, meu filho É foda Começa a não enxergar tão bem como você deveria Nuvem, 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 nuvem Não gosto de nuvens assim, baixas Lembrando que aquela rapaziada ali vai ser atacada com certeza Os PE2, os B2, os B2 Se bem que o B25 vai conseguir se defender bem Mas vamos continuar aqui Estamos subindo quase bem as 20 Caiu agora uns 16, 17 graus Mas a velocidade é 608 km por hora É o ideal, tá? Não recomendo botar 20 Senão você vai perder muita energia Aquele A3 resolveu voar baixo Ah, é, sim, olha lá, tá vendo Água esquentar 105 graus Mesmo com o motor a 100% Então você tem que saber controlar muito bem A potência do seu motor O SP38 apareceu ali A 20 km ainda, muito distante Saindo das nuvens somente agora A quase 3.500 metros B25 J Mas você pode levar Deixar ainda o motor a 100%, 105 graus ali Que tá tranquilo Legal, legal, legal Porque em cima da batalha ali mesmo Não tem nuvem Show Só aqui mesmo Beleza É bom continuar subindo aqui Que aparentemente estamos mais altos AC Milan O cara deve ser italiano Ou é um grande fã do time do Milan Do Rio Bic É uma coisa a jato quase O bichinho fica muito bom Tudo padre Fica a dica pra quem quer jogar de russo Pra quem gosta de russo Vamos tentar Vou montar a velocidade aqui Baixar a potência do motor a 82% ali E o brother 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 Brother? Não Ah, não sei o nome do cara O Corsair continua subindo ali Mas tá 12 km Tem o Yak9 lá pra aquela direção Vou me manter a esse lado aqui Vamos ver o que a gente consegue arrumar Lembra que já tem 3 afins abatidos do outro lado E nós apenas um Agora um dois Ah não Acabou de ser um Continuar subindo aqui agora Não sei por quanto tempo Porque afinal de contato Chegando a 5 mil Eles estão tier 3 Então não vai aparecer P-51 Se aparecer vai ser pica Então P-38 somente ali embaixo Solitário Muito baixo Diga essa passagem Também não Porém Contrapartida Não vejo mais nenhum Voando muito alto O que é um perigo, né? Não adianta eu mergulhar atrás de um P-38 Ah não Tem dois P-38 ali embaixo Tem dois P-38 ali embaixo Interessante Mas a gente está muito longe do nosso objetivo Que é chegar ali perto da cidade O Corsair está dando um show na rapaziada ali Que desceu, né? A galera não quis descer Vou fechar esse motor aqui Vamos botar o bicá para baixo aqui Opa, o P-2 caiu ali Agora vocês vão ver o terror do Yak-3 no mergulho Porque é um avião muito sensível com as asas Muito sensível Tem que ter muito controle de velocidade de mergulho Olha só Ele é muito ágil Muito bom mesmo para curvar Ou fazer a curva Curvar é um termo muito chulo Então fazer o turn Então Mas falando sério, galera O P-38 Como é que o cara é um jegue É um jegue esse cara Como é que você consegue cair, meu filho? Eu vou sair daqui Eu não perdi o O XP-38 Não estou vendo ele Olha, meu Deus do céu O outro caiu um dali O AC Milan Acabou de ser danificado Violentamente Bruscamente Violentado até Tem um avião preto ali na pista Mas eu vou esperar decolar Não vou atacar Galera Cadê os jogadores? Cadê os outros aviões? Cadê os caras da Spur? Vamos lá Não sei, cara O pessoal vai se matar Ah, o Typhoon lá 12km lá atrás O escuta Ele parece que está caindo Eu vi dois P-38 aqui Deve ter Deve ter P-38 aqui Estou vendo o ponto Preto na pista Preto na pista Só que aqui você Atacado Ou violentado Por antiaéreas Olha lá Ele está ali Pousado Está consertando Eu vou esperar Não vou Não vou Ai, cacete Os Typhoons british Do outro lado Chegando na batalha Caraca, gente Nossa Nunca passei Tanto tempo Em marasmo Assim Tentar subir Aqui Usar essa velocidade Agora sim 500 por hora Manda 20 graus Aqui Bora Bora dentro Tentar ajudar o cara Lá Deixa aquele puto Ali do mundo de rio Brother Brother Hood Hood Enfim Tinha um outro Cara Tinha um XP-38 O XP-38 É algum buraco Aqui Mas beleza O cara está pedindo Mas eu estou a caminho Senhor Estou a caminho Tem um outro ponto preto Ali muito alto Mas tudo bem Isso a gente vai tentar Se nos atacar Vamos tentar manobrar Fazendo o pulo fechado Aqui Yak-3 consegue Yak-3 capaz De fazer Tal façanha Opa, tem dois Typhoons aqui O Yak-9 O Yak-9 Agora parece que está No encalço dele Mas o outro Typhoon Parece que está no ataque Cat-from-above Gato acima de você Vambora Galera Desculpa Mas o XP-55 Essa é boa P-47 Olha aí Todo mundo aparecendo Agora sim Agora o pau vai quebrar Vamos ver se eu consigo O cat-from-above Foi do above Para o chão Vamos ver Essa galera aqui Você pode ver Que está vendo Uma filinha Esse vermelho Com esse verde Para quem é daltônico Só se ferra O Typhoon Já era Vamos no P-47 Não vou ter uma alça de mira Muito boa Porque não vou conseguir Levantar muito o nariz Mas eu estou atrás dele Matei Mas levei o tiro na asa Aqui Da onde gente O P-38G E agora eu não estou Sendo controle do avião Rapaziada Nossa Não tive cover Não tive cover Eu estou jogando sozinho Faz parte Cara Mas uma asa inteira Ah não Meu Rudder Também está zoado Aqui atrás Eita Ferro Rapaziada Vai ser tenso Vamos Um flap de combate Para ver se segura O avião joga ele para cima Não vai dar Gente Meu Deus do céu Como ficou Que bosta Bom galera Vou ficar devendo para vocês Uma batalha Então vou fazer o seguinte Eu vou Entrando em outro mapa E eu vou Esse cara não pegou Totalmente desprevenido Cara Que pena Não pegou totalmente desprevenido E Puts Se soubesse Já estou jogando com alguém Com certeza iria me avisar E eu não teria feito Se desplicente Porque eu estava Consentado no P-47 E acabei Levando nas seis Bom Entra em outra batalha aqui Rapaziada Volto já Fala pessoal De volta aqui na partida E bom Vamos lá Temos aqui Bastante inimigos Muitos inimigos Abaixo da gente Temos amigos Sendo atacados Vamos ver Que eu consigo Arrumar aqui Sem fazer nubada Porque Sabe como é Né Esse tio Demis aqui Já está ficando Velho E está ficando ruim E porra A gente está na pior Situação possível Né Nuvem Pra cacete E eu não enxergo Bem na nuvem Pois vocês sabem Jogo no movie Não jogo em ultra low Agora você vê aqui na secura Eu tive que sair um pouco A gente estava mega rápido Já levei tiro É lógico Já levei tiro Não dá pra jogar sozinho Galera Não dá Joguem com seus amigos Infelizmente Eu já perdi muito tempo Aqui tentando gravar Sozinho Está mega complicado Entendeu? Agora torcer o movimento Do lado esquerdo Do avião Literalmente Ai não vai dar Vários hits E mesmo Os camaradas Aqui Tem um speech Subindo aqui De bobeira Não Vite de novo Meu pai do céu Nada dá certo Pois é pessoal Agora vem um P63 de redão O de redão Coelho Já está zoado mesmo O tempo já está correndo Pra caramba O Cristo Calvete Outro Também pegando fogo Bate na asa do tio Não O P63 Mustang Grande abraço Valeu pra vocês Posso não ter matado Ninguém Mas danifiquei gente Pra caramba Também fiquei danificado Pra caceta Opa Pegando fogo Se chama o Mustang Você vai pro chão Já está indo Já foi uma kill Grande abraço Tinha um P63 Que está zoado também Eu também estou zoado Pessoal Pra quem não sabe Eu estou jogando Com o título De moderador Do fórum Então Love is in the air Every time Outra kill O P63 caiu Então duas kills Aí Está vendo De redão Fazer o que Não gosto de kill De redão Não gosto mesmo Acho feio Pra caceta Mas Às vezes A situação Nos pressiona A tal A tal Coisa Então Ih rapaz Apertando o G Aqui Não tem Não tem Então vamos meter O barrigão na pista Não tem Perdemos O tren de pouso Quebrar Nosso tren de pouso As duas asas Vamos de barrigão Aqui Vamos ralar Larguinha Eita Ferro Mas foi de boa Estamos vivos Não quebrou nada Não explodiu nada Do avião Isso sim Foi um pouco Porra Só falar Só falar Que encostado no chão Explode Enfim É uma coisa Que a Gajin Com certeza Fiquem tranquilos Que a Gajin Já está vendo Isso Isso faz parte Meu avião Está por causa Dessa explosão De asa encostado Zero quilômetro por hora Encostado no chão Meu avião está Tão crítico Danificado Que não pode ser reparado É Pois é Faz parte Então galera Esquece de curtir E favoritar esse vídeo Seja bem vindo ao canal Se é a primeira vez Que você está me acompanhando Ou vendo esse vídeo Clique aí Se inscrever E Chegue mais aí Para futuros Gameplays E o time E o time acabou De perder Rostar Ao ver Que eu matei Dois Muito bom Enfim Lembrando galera O Yak3 Tem uma peça Manoabilidade Quando você tem Uma parte Do seu avião Lógico Mas ele fica Muito mais crítico Com a asa Danificada Muito mais Do que o normal E Também O mergulho dele Tem que tomar Muito cuidado Porque ele arrebenta As asas A 740 km por hora Assim Velocidade crítica E arrebenta As asas A 6, 7G Fazendo curva A essa velocidade Então não esquece De curtir Por favor Então novamente Um grande abraço Para todo mundo Valeu Falou Estou de volta E eu fui